A História de Ellen Brooke Towsing Ellen Brooke Towsing nasceu no dia 24 de maio de 1988 e faleceu no dia 20 de maio de 1986. Towsing nasceu em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Contexto Familiar Seu pai era Frank William Towsing, um distinto professor de economia na Universidade de Harvard, que também serviu como presidente da Comissão de Tarifas dos Estados Unidos no fim da Primeira Guerra Mundial. Sua mãe era Edith Thomas Guild, uma das primeiras mulheres a estudar no Redcliffe College. Edith compartilhou seu amor pela botânica e zoologia com a filha. Aspectos Particulares da Vida A mãe de Towsing morreu de tuberculose quando ela tinha apenas 11 anos. Quando estava na idade de entrar para a universidade, embora seu principal interesse fosse a medicina, seu pai havia sugerido que ela estudasse saúde pública, já que a saúde pública era mais um campo para mulheres que a medicina. As mulheres simplesmente não recebiam diploma da Universidade de Harvard naquela época, Mas a Universidade de Boston permitia que as mulheres participassem de cursos de laboratório. Towsing sofria a dislexia e depois de se formar perdeu a audição e dependia de doutora labial e aparelhos auditivos pelo resto de sua carreira. Inclusive, algumas de suas inovações em cardiologia pediátrica foram atribuídas à sua capacidade de distinguir os ritmos de corações normais e danificados pelo toque e não pelo som. Towsing era a médica cardiologista formada pela Universidade de Boston, Escola de Medicina em Harvard, Universidade da Califórnia em Berkeley, Escola de Medicina Johns Hopkins, Universidade Johns Hopkins e Buckingham Brown e Nichols School. Filiação acadêmica Towsing foi chefe da clínica cardíaca pediátrica na Harrods Lane, Home of Johns Hopkins, além de professora de pediatria na Universidade Johns Hopkins. Principal realização científica Em 1944, no Hospital Universitário Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland, Estados Unidos, Ellen Towsing trabalhou em conjunto com Alfred Blaylock, surgiu um chefe do Hospital Johns Hopkins, e Vivian Thomas, um técnico cirúrgico. Uma pesquisa e descoberta científica de Towsing proporcionou a Blaylock e Vivian o conhecimento necessário para realizar e participar da primeira cirurgia cardíaca em que foi tratada a doença conhecida como a síndrome do bebê azul. Tetralogia de Fallot, uma má formação congênita cianótica do coração, que consiste em quatro anomalias. Defeito do sépto ventricular perimembranoso com desalinhamento, cavalgamento da horta sobre o sépto interventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito em vários graus e hipertrofia ventricular direita. Essa condição resulta em uma cor azulada ou arrocheada na pele dos bebês. A primeira linha de tratamento das crianças com cianose é realizar a derivação sistêmica para a artéria pulmonar, sendo um procedimento menos arriscado e fornecendo o fluxo sanguíneo regulado para os pulmões, permitindo o crescimento das artérias pulmonares para o futuro reparo completo. O crédito para a evolução dessa derivação vai para Ellen Towsing, que usando a fluoroscopia observou que em vários pacientes com obstrução do lado direito, ou seja, estrenoso pulmonar, apresentavam aumento da cianose após o fechamento do duto arterial, DA, que é uma abertura extra no coração que se fecha automaticamente após o nascimento. Quando o DA está aberto, ele dá ao sangue outra rota para viajar até os pulmões para ser oxigenado. Assim, Towsing viu uma solução potencial em outro defeito cardíaco. Em pacientes com persistência do duto arterial, o DA não fecha adequadamente. Em um paciente normal, isso faz com que muito sangue seja circulado para o pulmões, mas em um paciente cianótico, a persistência do duto arterial seria extremamente benéfica. Após a descoberta, Towsing pediu ajuda ao Dr. Robert Gross, que corrigiu cirurgicamente a persistência do canal arterial, ligando ou fechando esta conexão. Na mente de Towsing, se você pode remover um duto, por que não pode criar um? Mas o Gross não estava interessado em desenvolver tal procedimento, afirmando que fechar um duto já era problema o suficiente. Então, Towsing, juntamente com Alfred Blaylock e Vivian Thomas, decidiram usar a artéria subclávea para a conexão da artéria pulmonar, como forma de aumentar o fluxo sanguíneo pulmonar. Tal procedimento foi chamado de derivação Blaylock-Towsing. O principal objetivo dessa cirurgia paliativa é aumentar o fluxo sanguíneo pulmonar de maneira controlada para aliviar a cianose e melhorar a tolerância ao exercício nos pacientes. Para pacientes do bebê azul, a derivação Blaylock-Towsing significava a diferença entre a vida e a morte. Desde então, sua descoberta ajudou a prolongar milhares de vidas e é considerado um passo fundamental no desenvolvimento da cirurgia cardíaca aberta em adultos na década seguinte. Premiações Towsing recebeu diversas gratificações ao longo de sua carreira, como Prêmio B. Johnson em 1947 Prêmio Passano em 1948 Prêmio Leskides-Beckley em 1954 Prêmio Antonio Valtrinelli em 1954 Medalha Presidencial da Liberdade em 1964 Prêmio John Holland em 1971 Medalha Elizabeth Blackwell em 1982 Medalha Benjamin Franklin em 1986 Algumas realizações Após seu trabalho sobre a síndrome do bebê azul, Towsing manteve-se incrivelmente ocupada. Ela escreveu um livro Congenital Morformations of the Hearts Máformações Congênitas do Coração Continuou sua pesquisa sobre defeitos cardíacos congênitos Ajudou a estabelecer o Sub-Boards of Pediatric Cardiology Subdiretoria de Pediatria e Cardiologia Solidificando a cardiologia pediátrica como uma especialidade separada da cardiologia de adultos E finalmente, em 1959, ela foi nomeada professora de pediatria na Universidade Johns Hopkins Ajudou pra ajudar a se ver? Legenda Adriana Zanotto